O ProUni, Programa Universidade para Todos, vai abrir as inscrições no período de 1º a 4 de agosto. Os candidatos que fizeram o Enem de 2020 ou 2021 podem concorrer a bolsas de estudo integral ou parcial. Já as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil serão de 9 a 12 de agosto. Para o FIES, é necessário ter feito o Enem em qualquer edição a partir de 2010.